Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos fecharam então em alta, com o SP500 a ganhar cerca de 0.60, o Dow Jones 0.78, tal como o Nasdaq, e o Russell 2000 foi o que mais valorizou, quase 2%, 1.81. Cascari, portanto membro da Fed, referiu que o progresso substancial no mercado de trabalho ainda não foi alcançado, hoje aliás teremos um dado muito importante, os dados do NFP, portanto a variação de emprego não agrícola referente ao mês de julho, que será divulgado há uma e meia, e também referiu Cascari que o mercado de criptomoedas está extremamente subvalorizado, daí as criptomoedas terem então também disparado. Na sessão de hoje tivemos aqui de madrugada discurso de Lowe, presidente do RBA, basicamente espera que a taxa de desemprego se situa nos 5% no final de 2021, nos 4.25% em 2022 e nos 4% em 2023, e espera que o PIB deva crescer cerca de 4% este ano, seguido então por 4.25% e 2.5% nos anos seguintes, 2022 e 2023, respectivamente. O governador do RBA disse ainda que o facto do AUD se encontrar mais fraco é resultado da atual política monetária do Banco Central, no entanto, essa então não é a sua meta, o seu objetivo. No dia de hoje teremos então, conforme referi no calendário macroeconómico, um dado muito importante, a divulgação então dos non-fine payrolls nos Estados Unidos. O relatório será divulgado então às 13h30 e é esperado um forte crescimento do emprego e uma aceleração também no crescimento dos salários, portanto espera-se um valor de 900 capas, 900 mil, e um aumento de 0.3% nos salários médios hora. Isto depois dos dados do ADP desta semana, terem de alguma forma decepcionado os analistas e teremos ainda para hoje também os dados do mercado laboral no Canadá, a taxa de desemprego no mês de julho, a variação de emprego a full-time e a part-time e também o PMI referente ao mês de julho, portanto o dólar card será sem dúvida um dos pares em destaque no dia de hoje. Também destaque para divulgação dos resultados empresariais do segundo trimestre, Canopy, portanto será a principal empresa a divulgar então dados no dia de hoje. Terminamos então o dia com dados na China referentes às importações, exportações e também à balança comercial referente ao mês de julho. Olhando para o dia de hoje, portanto os índices abriram então praticamente laterais no dia de hoje, o DAX iniciou então de forma lateral, até ligeiramente em terreno negativo, entretanto já recuperou e valoriza 0.10. Temos no entanto do lado das quedas o Ibex, o Futsi, o Eurostock 50 e o CAC, do lado das subidas o ISX, o índice austríaco também, o DAX conforme referi, o índice suíço, o italiano, portanto o MIB e também o índice República Checa. Do outro lado do Atlântico também para já, perspectiva-se de uma abertura mista, praticamente inalterada dos principais índices. Olhando então para a parte gráfica, começando pela Bitcoin, cá está então um grande disparo na Bitcoin no dia de ontem, com as declarações então de Cascari, já a negociar acima então dos 40 mil dólares, o Ethereum também segue a valorizar já acima dos 2.760 dólares, e olhando para o mercado de Forex, continua tudo um pouco inconstante, o dólar continua para já a valorizar, rumo aqui aos 50% de Fibonacci, de todo este movimento de queda, ou se consideramos aqui este último trecho, que aqui está, aqui este último trecho, está então no nível dos 61.8%. Com isso, o euro dólar continua a fazer novos mínimos, neste momento veio aqui revisitar a zona dos 1.18, parece estar a reagir em alta neste suporte. Libra dólar também em queda, o AUD também em ligeira queda, tal como o NZD, e temos o Yen também a ganhar bastante força esta manhã, face ao euro e também face à libra, apenas contra o dólar, perde força, com o dólar e ien aqui muito perto de negociar na zona dos 110. Dólar CAD também mantém para já, na minha opinião, a tendência de queda, portanto, enquanto não quebrar este máximo dos 1.25, 18 em alta, a tendência continua a ser de queda. O CHF, para já, a perder força contra o dólar, mas a ganhar força em relação ao euro, está, no entanto, numa zona de suporte. E se olharmos aqui então para os índices, o DAX novamente perto dos máximos históricos, acima dos 15.750 pontos. O Eurostock 50, também aqui a testar os máximos históricos, a mesma coisa para o SP500, neste momento no limite superior do seu rush, que temos acompanhado aqui nos últimos dias, e o Nasdaq conseguiu, no dia de ontem, fazer então novos máximos históricos, negocia neste momento acima dos 15.150 pontos. Dow Jones mantém-se a negociar no seu rush, o Russell 2000 também, enquanto não conseguiu ultrapassar esta resistência, o seu progresso está aqui um pouco limitado. O petróleo mantém-se em queda, a negociar abaixo dos 30 dólares, e o ouro e prata, para já, pressionados com a valorização do dólar americano. Em relação ao Val-X, mantém-se a trajetória de queda, estando neste momento já a negociar abaixo dos 20 pontos, o que poderá significar que os índices possam, ou têm caminho aberto, para continuar a subir. Ficamos então por aqui, e não se esqueçam de ver os dados do NFP mais logo às 13h30, o evento mais importante de hoje. Um bom resto dia a todos então, e bom fim de semana.